Eu não quero falar com você, eu tô com pressa e eu não gosto que me parem assim no meio da rua, tá? Vai ser rápido, Leona. Vai ser bom pra você também. Pra mim é. Por quê? Porque quem não deve não teme, Leona. Se você não tem nada a esconder, se você agiu direito, vai ser bom as coisas ficarem claras. Ou não? Vamos de moto. Te deixo onde você quiser depois. Olha aqui, garota, eu não tenho nenhuma satisfação pra te dar, tá legal? Tá com medo de andar de moto? Medo? Eu? Você não me conhece. Você vai subir, eu quero que eu te ajude. Não posso perder muito tempo, tá? É, você aceita um? É cubano? Nossa, a única coisa que eu fumei na vida foi um charuto de macumba. É, sabe cortar? Sei sim. Por favor. Deixa a senhora. Bom, muito bem. Quanto é que você precisa que eu dê pra você? Eu não quero nada, eu já disse. Não, não, olha, por favor, eu faço questão. Eu acho que você teve iniciativa, você é uma pessoa com sagacidade, você é esperto. Sabe por que eu admiro as pessoas assim, com coragem, sabe, com iniciativa? Puxa, doutor Omar Pasquim dizendo que me admira? Pô, esse é o tipo de coisa que dinheiro nenhum no mundo pode comprar, hein? Não, eu quero ser seu amigo mesmo. Eu podendo ajudar, eu quero ajudar, claro. Eu queria saber o que você quer, o que você está precisando, se tem alguma necessidade. Ah, precisar eu preciso de tudo. Mas assim, na ordem de precisância mesmo, eu tenho uma dívida. Ah, tá bom. E de quanto, hein? Ó, eu não tô pedindo nada, hein? O senhor tá oferecendo. Claro, claro. Quanto é que você quer? Cinco mil. Então, eu vou lhe dar... Dez mil. Você vai me permitir que você não vai abrir a boca sobre essa história, hein, Foguim? Ô, Pereira, pode deixar. Você sabe que eu também sou da faxina, né? Ó, a gente se vê lá no Sahara, então, tá? Perigoso. Doutor Omar, o senhor parece ser um cara legal. Por que é que tá enganando o Duda desse jeito? No momento, o que eu posso te dizer é que não há nenhuma má intenção da minha parte. Só isso, por enquanto. E aqui, que da loja, da Luxus, tem alguma coisa que você esteja querendo, que você deseja? Ah, quando eu passei lá embaixo, tinha um pisante tão maneiro, do tipo que eu sempre quis ter, desde pequeno. É seu. Eu vou fazer até melhor. Eu vou telefonar, eu vou abrir um crédito pra você, aí você pega o que você quiser na loja. Ô, doutor Omar. É isso. Obrigado, doutor Omar. Muito obrigado. Obrigado mesmo, hein. Valeu. Posso saber qual é o assunto que nos trouxe aqui? Eu só queria saber o que você tem contra mim, é só isso. Contra você? Não tem nada contra você, imagina. Então por que você deixou a Bel pensar que eu tava dando em cima de você? O que que nos disse a verdade pra ela? Eu disse. Não, você não disse. Deixou a Bel convencida de que eu tava afim de você. E depois agora ela perdeu confiança em mim, achando que eu roubei uma tal joia dela. Não. A Bel nunca pensaria em uma coisa dessas, eu não acredito. Pois acredite. Bom, eu não tava querendo falar sobre isso, mas acho que eu vou ser obrigada. Duda, a Bel sabe exatamente tudo o que rolou entre nós naquela noite. Ou seja, nada. Se ela reagiu assim, só pode haver um motivo. Ela precisava de um pretexto pra terminar com você. Um pretexto? A Bel adora o Estevão, Duda. Todo mundo que conhece os dois sabe o quanto eles são apaixonados. Esse rolo de vocês não ia pra frente, eu sinto muito. Rolo? Que rolo? Não tem nada disso. Esse cara, esse noivo, esse Estevão, ele deve ter armado alguma coisa. Esse roubo da joia, ele deve ter envenenado, armado alguma coisa pra afastá-la de mim. Só isso. É. De isso eu não duvido, não. O Estevão é completamente obcecado. Ele faria qualquer coisa pra ficar com a Bel. Leona, se eu precisasse da sua ajuda, você me ajudaria? Se tiver meu alcance. O Estevão é muito bom.